O papai fez um pepinho. Fica! Reto! Ajuda ele, senhor Lucas. Vira pra cá, vai. Vira pra cá, isso aí. Agora vem, Rodrigo. Mexeu, não vai agora? Olha lá, olha lá! Olha lá! Sonha, sonha, sonha! Olha lá, o neném que é a vovó, olha lá! Olha a vovó! Olha a neném que é a vovó! Dá um beijo, tá, vovó! Tá perdido, vovó! Que feio! Ele vê o pai e dá um tapa na cara da gente, de vez em quando. Vem, mãe! É, amanhã! Você, meu querido? Não, não, não. Não, não! Eu tô querendo, meu amor, se não me engano, tá, vovó! Ai, ai! Tch, 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 tch. Tch, mai, ó, a quí, tch, tch. É, ó, 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 ó! Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Pup, pup! Ai, ai! E aí? Não, Neto. Não, deixa aí. Onde é que ele mexer ali, ó? Puta aí, Cristiúria! A dona do carrinho chegou! Deixa. Quem é o dono do carrinho? Vai para o senhor lá, Patuzinho, o carrinho, vai. Quem é o dono do carrinho? Ah, o nome do carrinho chegou. Vem. Vem. Eu tomei piroxene, piroxene. Vem. Eu tomei piroxene, piroxene. Eu tomei piroxene. Você iria. Vai. Eu acho que não. Ele está aqui. Ele está aqui. Não quero fazer isso aí. Agora vai a bacia, não é? Faz tempo de Atlanta. Não, não. É. Agora vai ficar legal. Já vem aqui, só na beca. Agora, é. É que eu senti mais perto aqui, Guilherme, depois que ele está em óbvio. É um negócio de óbvio, agora dá a agulhada no direito, porque é reflexo. Eles não dão, não dão. Ai, não, vou contar isso, tem aí, mano. Ó, ó, olha o que eu achou aqui, ó. Guilherme, vem aqui comigo, que você não tem. Lucas, fez a mão. Ah, então vai embora. Tô com fome, hein. Leo, sou de virgem, mas tô leão hoje. Ah, vai, vai, fora, tio. Agora é a verda. Não, deixa eu... Tio, moinho, tio, moinho, tio, moinho, tio, moinho! Pio, moinho, tio, moinho, tio, moinho, tio, moinho, tio, moinho... Tiago, o filme é subindo. Ai! Olha o papai lá, netinho, olha o bicho aqui, olha o bicho aqui, pega o bicho lá, pega, pega o bicho aqui, pega. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.